Era só uma missão, só mais uma entrega Horashi e Wasabi na estrada que não neva Bandido surgindo e a batalha começar Só mais uns idiotas pra nós dois amassar Mas só que do nada revelada a traição Wasabi sorrindo com raios em suas mãos Horashi travado, traído e paralisado Com seu corpo cheio de raio, enganação de um irmão Seu sangue roubado, esse é o real motivo Um DNA proibido e a morte é o que te espera Blais do fogo avisado, dois ninjas sequestrados Convoque sumiçado e que comece essa guerra E são no sergilo, infiltração, troca de tiro Lugar cheio de bandido e uma pá de aliado Tem marionetista, ninja médico na pista Membro de organização e um espada chifou um gado Em busca de salvar os ninjas de nossa fila Eles irão sentir a ira A cabra negra tá fodida E o mercado tá marcado Orochi tá preso, seu swing roubado Konoha tá vindo, o mercado tá marcado No castelo, na cela, o caos tá armado Isso matou na Midori, todo mundo infiltrado Lâminas bandido, raio verde na espada Isso me enfrenta esse maluco na batalha Luta frente a frente, ele tentou entrar na mente Contra o cabeça quente, tomou salva no cara E são no sergilo, infiltração, troca de tiro Lugar cheio de bandido e uma pá de aliado Tem marionetista, ninja médico na pista Membro de organização e um espada chifou um gado Em busca de salvar os ninjas de nossa fila Eles irão sentir a ira A cabra negra tá fodida E o mercado tá marcado Plataia sorrindo com a tortura no palco Granada seringas, o leilão foi começado A ilha sobe, uma bomba de luz espante Toda a galera se move, se inicia o trabalho Soldão e Tomoshi batalhando adoidado Nasa desamarre, tiro Orochi do laço Com portão livre pra fugir do mercado Sorrindo pra salvar, o plano foi completado No combate, salto contra Yashin Izuma versus um espadachim Uma breve luta contra grandes inimigos Terminada em empate, só que longe do fim Pilares do fogo já chegaram na missão O portal se abre, livre, suma do gordão Agora na base, salvo por um esquadrão Não sabe nem contrário, o Orochi sabe de algo O mercado tá marcado, esse é o fim da missão E o mercado tá marcado Missão, sigilo, infiltração, troca de tiro Lugar cheio de bandido e um mapa de aliado Tem marionetista, ninja médico na pista Membro de organização e um espadachim folgado Em busca de salvar os ninjas de nossa vila A missão será concluída E o mercado tá marcado